É que me navega, é que me navega em barro Não sou eu, é que me navega, é que me navega em barro É que me caer, como é que se leva É de mim que me caja como de fósil e tal Não sou aquele que me não pega, que me não pega em mar Não sou aquele que me não pega, que me não pega em mar É de mim que me caja como de fósil e tal É de mim que me caja como de fósil e tal Que me caja como de fósil e tal Certo o que me caja como de fósil e tal Praia como de fósil e tal Essa que a gente quer que caja como de fósil e tal É de mim que o que eu faço é da vida É de mim que eu tenho muito tempo de fazer É de mim que eu tenho que ter tais Mas eu vou te dar uma tia como de fósil e tal Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Tocou, eu não...